Música, quem bate nunca se lembra, Adelino Nascimento 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 Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre agradecendo primeiramente a Deus Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade Agradecer a todos vocês a inscritos no meu canal Muito obrigado, que Deus abençoe sempre cada um de vocês Aos novatos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe a cada um de vocês também Se não for inscrito ainda no canal, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificações do Youtube sempre que eu postar Curte, muito importante você curtir, comentar também E compartilhar o canal aí, compartilhar o canal o máximo que vocês puderem Compartilhar esse canal aí nas suas redes sociais Para que esse canal também possa chegar a esse tipo de conteúdo Possa chegar até outras pessoas que também necessitam desse tipo de conteúdo Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações Galera, eu vou trazer para vocês hoje aqui a música Quem bate nunca se lembra Adelino Nascimento Música bem facinho, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir pegar Galera, essa música Ela está no tom de Lá Maior No Cifra Clube, vocês vão encontrar lá no tom de Sol Maior Eu peguei ela de ouvido, o tom que ele canta é Lá Maior E eu não alterei Lá no Cifra Clube está no tom de Sol Maior Mas eu trouxe aqui no tom que ele gravou, Lá Maior É bem fácil também Lá, Mi Maior e Ré Maior Então até o iniciante vai conseguir fazer essas notas, tá bom? Então por isso que eu não alterei Eu geralmente altero quando tem Sustenido, Bemol, né? A gente quando está iniciando tem dificuldade de fazer esse tipo de nota Mas como é nota simples Lá Maior, Mi Maior e Ré Maior Eu não alterei, tá bom? Então Adelino O ritmo que eu estou usando aqui É o ritmo de Roberto Vilar É um ritmo bem parecido com o ritmo do Adelino É o ritmo de tipo Ritmo de brega do Pará Entendeu? O calipso do Pará, entendeu? O ritmo bem O tempo está em 120 BPM O timbre que eu estou usando é um violão Então vamos lá, galerinha Vou passar aqui a sequência para vocês aqui Ela vai começar em Lá Maior Fortiço para mim Galera, eu estou fazendo aqui invertido Lá Maior invertido Tá bom? Como eu já falo nas minhas videoaulas O pessoal está iniciando a focar na aprendizagem De inversão de acordes É muito importante Vai facilitar muito Para você que está iniciando a fazer a nota Vamos lá, Lá Maior Fortiço para mim Meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Lá Maior Deixou sozinho O meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Lá Maior Fortiço alguém Que dediquei a minha vida Lá Maior Me entreguei de copiar o meu coração Lá Maior Quem bate nunca se lembra Lá Maior Quem apanha jamais esquece Lá Maior Quando passares por mim Lá Maior Dê Maior Dê Maior Dê Maior Lá Maior Lá Maior Lá Maior Mi Maior Lá Maior E comece em Lá Maior Vou passar bem detalhado agora Fazendo o Lá Maior As notas que eu falei na mão esquerda Tá bom Fazendo o Lá Maior Na mão esquerda Na mão direita você vai fazer aqui Aí faz o Ré Maior Aí faz o Ré Maior agora Lá Maior Mi Maior Lá Maior Aí repete Ré Maior Ré Maior Lá Maior Mi Maior Lá Maior Mi Maior E comece em Lá Tá bom Vou passar mais uma vez aqui Vai ficar assim Lá Maior Lá Maior Lá Maior Lá Maior Aí repete Lá Maior Lá Maior Lá Maior Lá Maior Lá Maior E comece em Lá Vou fazer agora com os dedos Corretos Para você ver como é que ficava Lá Maior 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 Entendeu? Quando soltar o ritmo vai ficar assim Então, galerinha, é isso aí Não tem muito o que aprofundar, tá bom? Essa música é bem fácil Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, galera, essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Coloquem nos comentários se vocês conseguiram fazer, tá bom? Então, fiquem todos com Deus Essa foi a videoaula de hoje Fiquem todos com Deus e até a próxima Valeu! Valeu!